as nossas vídeo aulas hoje então dia 5 de novembro às 10 da noite mas a bom que eu fiz aqui pessoal a gente viu então o uso do if está na aula passada eu copiei aqui as vídeo aulas de algoritmos que eu fiz ainda aí há muito tempo atrás copiei para esse hd aqui vamos lá meu filho deve estar aqui algoritmos algoritmos de programação beleza não mais de 300 vídeo aulas aqui de algoritmos mas eu gostaria de pegar aqui um arquivo sobre as vídeo aulas então tem aqui vídeo aulas sem ninguém nesse arquivo aqui onde eu criei então onde tem um arquivo onde ensinei a parte de algoritmos não tem o acesso de mesa e tudo mais então deixa achar que a parte do ser para a gente fazer alguns exercícios então usando o laço o comando condicional se certo vejo que que execução tudo normal né então aqui todos os exercícios aqui com o teste de mesa daqui a pouco então eu vou chegar na parte do se estamos aqui aqui já chegamos já cheguei aqui não sei vamos ver aqui ler tá agora sim criados variáveis né aí b ele é um valor para cada um deles disponibiliza eles de forma crescente então vejo que nesse caso aqui eles estão esse exemplo aqui é muito parecido com aquele que eu fiz antes já né então ele eu b se a for maior que você vai receber então mostra só aqui ele tá mostrando em ordem crescente então é um exercício a mais que tem um fluxograma que também ensinei lá naquele curso de algoritmos tá ok então vamos fazer esse esse segundo exercício aqui ó tá o sistema de avaliação de determinada disciplina composto por três provas a primeira prova tem peso 2 a segunda tem peso 3 e a terceira prova tem peso 5 faça um algoritmo para calcular a média final de um aluno dessa disciplina caso a média seja maior ou igual a 6 mostra provado se a média for entre 4 e 6 mostra a recuperação e se for menor que 4 mostra reprovado certo então vamos fazer esse exercício aqui agora no php certo está o encontro ser aqui deixa eu pegar aqui qual foi o o último que a gente que eu mostrei pra vocês aqui se vê aqui né tá comando condicional if ok então eu vou salvar isso aqui no comando condicional if e e vamos usar o nome aqui de o nome desse exercício aqui opa que deu o kit que é isso mas olha só não consigo digitar aqui rapaz tô lascado peraí ah tá agora deu aqui deixa eu ver se que seria o nome que deu a avaliação comando if avaliação beleza ok então vamos seguir esse mesmo exercício aqui eu vou copiar isso aqui vou botar exercício e avaliação certo eu vou botar isso aqui entre e eu vou botar isso aqui e eu vou botar isso aqui e eu vou botar isso aqui e vou botar isso aqui e eu vou botar isso aqui deixa eu fazer isso aqui já que assim tá ok aqui também ok ah muito bem então agora o seguinte vamos ver qual exercício aqui vejo que aqui na verdade eu já tenho solução ó tá ou seja eu li então a nota da prova 1 a nota 3 a nota da prova 2 e a nota da prova 3 veja que aqui eu já li eles tá ok então eu já vou colocar isso aqui de forma automática aqui a nota da prova 1 aqui opa prova 1 vamos por que foi 8 aqui a prova 2 vamos por que foi 5 aqui e por último então a prova 3 foi 9 pronto eu tenho eles aqui então olha aqui ó como é que eu fiz aqui a primeira prova tem peso 2 certo aqui ó a prova 1 ela tá recebendo a prova 1 vezes 2 certo e sendo dividida por 10 por quê porque a primeira tem peso 2 a segunda tem peso 3 2 mais 3 5 e a terceira prova tem peso 5 5 mais 5 10 ou seja para mim ter o peso 2 então multiplico por 2 dividido por 10 certo então na verdade do jeito que tá aqui se vocês se vocês copiarem isso aqui ele vai funcionar de forma perfeita tá ok vamos lá opa opa eu tô quase cair aqui na cadeira muito bem então eu vou colar isso aqui olha só colei isso aqui tá então vou dizer o seguinte ó que eu prova 1 tá vai receber então agora vai receber ou seja a própria prova 1 certo vezes 2 dividido por 10 agora agora eu vou dizer que a prova 2 vai receber a própria prova 2 vezes 3 dividido por 10 aí nós temos aqui a prova 3 vai receber a própria prova 3 vezes 5 dividido por 10 aí nós temos aqui ó média que vai receber vamos criar ela né média média vai receber a prova 1 vez que na verdade estou mudando absolutamente nada mais a prova 2 mais a prova 3 certo e agora vejo que vejo que só estou estou somando eles porque na verdade aqui já está dividindo por 10 por 10 só então aqui só vou só dessa forma que já vai funcionar então vou dizer aquilo que se se a média for maior ou 6 certo então o que vai fazer vamos mudar mostrar né eco tá tá e aqui a gente vai concatenar né com a média tá e aqui a gente vai concatenar né com a média muito bem agora se não certo se a média for maior ou igual a 4 certo então o que vai fazer vou mudar aqui vamos mudar mostrar né recuperação com média e colocamos aqui o cifrão média para ele estar mostrando para nós e por último se não é o cinema a gente vai dar um eco aqui mostrar então que o aluno foi reprovado com média e daí a gente traz aqui o médio pronto assim pessoal terminamos esse exercício vejo que nada mais isso aqui é um é um é um algo é um exercício de lógica de programação na verdade que eu só estou estou aproveitando para mostrar aqui a execução nele no php se alguém tem dificuldade nessa parte não tenha dúvidas vai ter que pegar lá o meu curso de algoritmos para você poder de fato estar entendendo então tudo isso aqui valeu então vamos ver aqui ok é tanto é que eu já copiei lá o exercício aqui para ficar bem fácil zinho aqui de vocês entender a gente tentar não levar tanto tempo assim tá bom então vamos rodar isso daqui agora agora lá vou abrir aqui o internet explorer poder abrir ali o mozilla o firefox google chrome qualquer um deles aí sem problema nenhum como tá abrir aqui o nosso local rosto aqui pega peneiria aqui ok é comando condicional deve ser esse cara aqui muito bem e fica com avaliação erro na linha 29 perfeito vamos lá vamos ver qualquer um dia 29 senão aqui faltou o if né é o se if agora sim beleza aprovado com média 7.6 ok então isso aqui está aprovado com média 7.6 ok bom até vou fazer o seguinte vou pegar esse cara aqui o teste de mesa veja a nota 1 foi 6 depois foi 8 depois foi 4 certo aqui eu fiz todo um teste de mesa onde mostrei aqui o pessoal entender bem só e se alguém repito se alguém tiver dificuldade de o algoritmo aí tem que voltar para um curso de algoritmos propriamente dito vou botar aqui 684 vou botar aqui 6 tá aqui 6 8 e 4 beleza pura vamos salvar isso aqui vamos rodar isso aqui certo recuperação com média 5.6 certo e olha aqui a recuperação com média 5.6 ou seja tá funcionando perfeitamente esse exercício do if então pra essas médias valeu então valeu pessoal obrigado até a próxima vídeo aula um abraço e tchau